Se ele vai, vai que ele inventa de ameaçar, né? Eu tô no mata É Se ele ameaçar, ele tá ganhado Ele tá indo em você Ah, tem que pegar o osso Sai, seu otário Pega ele, pega ele Eu vou curar o segmento aqui Não deixe ele botar água não Não vamos deixar não Droga Eu vou curar o segmento aqui Ele quer correr, ele tá correndo Ele quer correr, ele tá correndo Ele me viu deslogando, cara, você acredita? Morreu Boa, boa, boa Oxi Ele me viu deslogando, cara Ele foi tirando no copete, começou a carregar a mordida Ele foi tirando no copete, começou a carregar a mordida Não deixe virar em mim lá Rapaz Olha o jacaré, oi Scruco, se eles ameaçassem pra querer fazer o que, eu já to com o corpo pesado, não é vai ir pra cima se quiser, eu já to com o corpo pesado. Ameaçou agora, isso corre pra mim, fica sozinho comigo. Ameaçou agora, isso corre pra mim, fica sozinho comigo. Ameaçou agora, isso corre pra mim. Ameaçou agora, isso corre pra mim. Ameaçou agora, isso corre pra mim. Esse aqui vai morrer. Não, esse aqui vai morrer. Eu não vou parar não, tá? Claro. O outro acertou ele. 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 O outro acertou me reputado. Matei, matei, matei. Matou, não? Matou, não? O outro acertou ele, gente. O outro acertou ele. E aí Não é só... Boa...